No último sábado, dia 21, por volta das 3 horas da tarde, um incidente envolvendo o motociclista desafiador mobilizou a polícia militar em Santa Luzia do Oeste. Testemunhas afirmam que o motociclista, além de realizar manobras perigosas, passou em frente ao quartel da polícia militar, acelerando a moto e estourando o escapamento. O comportamento foi visto como uma provocação direta à autoridade, já que ele transitava na contramão e continuava desrespeitando as leis de trânsito, mesmo em uma área movimentada. Em seguida, ele fugiu em alta velocidade em direção à cidade vizinha de Rolim de Moura, desafiando a guarnição que rapidamente iniciou uma perseguição. Durante a fuga, a polícia militar tentou interceptá-lo diversas vezes, mas o motociclista se mostrava determinado a não parar. A perseguição se estendeu até um trecho da estrada em condições ruins, o que forçou o motociclista a reduzir a velocidade. Mesmo após cair da moto, o homem resistiu à abordagem, desobedecendo ordens de parada e tentando impedir a detenção. Após um esforço conjunto, a polícia militar conseguiu detê-lo e ele foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis. Música Música